Legendas por TIAGO ANDERSON 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 De graça Aqui um Nossa, eu joguei muito no servidor oficial, o Gideon Pois tem aquele vídeo lá do... Dos... Do... 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 O cara usando uns hacks loucos lá É muita tensão, isso aqui é autoescola, cara, isso aqui é autoescola Pura autoescola, por isso que eu tô indo bem Ó, viu? Isso aí... Isso aí não ensina na autoescola Isso aí você aprende depois É galera, vocês estavam ocupados Deve estar jantando Nossa, cara, esse... Esse teve mais vídeos, né? Soltou land no Dead 2 E... Acho que eu soltou land mesmo É que ele me soltei muito E deu uns gritos muito loucos Foi um vídeo bem importante para a narração Ah, escolhi... Esse mesmo, rapaz Esse menino é mais murcho, mais aderência Nossa, ainda bem que eu lembro dela Não cometi o erro que eles cometeram Isso, tchau, 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 já Chora no canto Eu choro frio O estilo de jogo que eu mais odeio Os caras aqui não vai na contramão Tem que ir na contramão, olha que emoção A maioria desses jogos aqui É tudo Ganhei de sites Aquelas key Cheque louco Cheque louco Oh, cheque louco Ih, rapaz, se colocar Ou é o... O que você está pegando, cara? Você é louco, cara Para o contrário É o mouse O mouse É o mouse É o mouse É o mouse Referências Cavalísticas Ah, tá Coisas... É o Windows, né? O Windows Cheque chans Olha, cara Tem o driver Esse é o bônus da live Driver 2 Cheque noise Cheque, 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 chanana Eu esperei ando, cheque chanana Cheque nero, habilidade, cheque, na Autoescola, cheque, chau Zayao, Eric Cheque chanai Vamos para a autoescola Naki autoescola Cheque novas Esse também aqui Eu comecei a zerar esse jogo Para ver se eu transformava em vídeo Mas ele é muito curto Crash Day Joguei muito também Foi um dos meus primeiros jogos de PC só que é muito curto vou ter que jogar de novo pra tentar fazer um gameplay longo não deu certo olha lá o Eric o Eric não o Vinicius o Vinicius to bugando Vitor Varelli Nick Nick Nelly Vitor Varelli Nick Nick Nelly pancadora olha o meu só você sabe o cara voa né porque eu cantei Vitor Varelli Nick Nick Nelly o Eric Chanae cheiro de corchoas cheiro 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 de corchoas Vitor Varelli Nick Nelly destruição carrastica cavadística o ônibus na contramão normal o outro na contramão normal tranquilo esse das minhocas aqui também só tem eu gosto de jogo cara achei engraçado é esse aqui é eu gosto ou em 3D eu não gosto do Worms em 2D que eu é o contrário a maioria gosta do Worms em 2D de ladinho ali eu prefiro 3D mesmo porque eu tive também um dos meus primeiros jogos no PC foi o 4 o 3D e o 4 esse aqui reúne o esse Ultimate May reúne o o 3D e o 4 os mapas e as campanhas do 3D e do 4 os grafiquinhos melhores então no canal só tem um vídeo que eu joguei com uns amigos meus da época aqui no PC 2011 eu acho foi só nunca gravei nada é tem like dois like vou mandar mais um comentário check a chance aqui ó o coloridão check a nanão driver 2 jogo ps2 vai a loucura e louco vamos embora esse jogo é de pancadórios mas online eu gosto de respeitar os carinha blur também eu penso em zerar também trazer pro canal jogo que eu gostei muito muito bem feito muito louco blur vamos dar uma olhada olha só vixi o cara já dá ré maluco e vai na contramão vamos online aqui com a galerosa gringosa gringolando eu eu não eu não gosto muito de jogo de caminhão quer ver eu tenho no máximo aqui o aquele 18 wheels of steel porque eu joguei na manhouse e me marcou até fiz um vídeo pro canal também né ali eu comecei a usar o supremo ali em diante jogo supremo 18 wheels of steel o vídeo então o desert wheels of steel que é jogo de caminhão ou howling né significamente é me marcou então por isso que eu joguei ele até posso trazer de volta pro canal mas assim jogo de caminhão mesmo simulador não 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 gosto nada não que não gosto mas sei lá tchananã vamos pro derby que o derby é destruidor cigarro destruidor vamos embora vitor varelli nick 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 ônibus ônibus normal ônibus na contramão normal tranquilo normal tchau tchau cuidado com o ônibus se não te dá tchau tchau esse vídeo não presta mas vamos ver outro sabe qual que é presta meu vasco aqui os caras se quebram na contramão os caras veem o caminhão o ônibus saem bem louco fechando o caminho na contramão os caras são loucão se for de pegar o carro mais forte aqui esse aqui eu nesse jogo você pode reforçar meu deus sei lá o que estou fazendo vou pegar cobertor do joão roberto tchau 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 sonou fazer o gif né Peter varela ii rapaz apontuamos aqui tem uma chance Nossa rapaz Essa corrida é emocionante Olha lá, só loucuras Eu ia falar os nossos agora Mas Problemas gargantórios Vixi Imaginado isso aí Comentário muito pensado Muito arquitetado Desceu muitas escadas Supremáticas O que eu faço, cara? Eu dormi, né? Até aqui tem gelo, cara Tá de sacanagem Tudo tem gelo Não quero que eu melhore a garganta mesmo Tem servidores que são mais Corrida limpa Não faz muito sentido, né? Pra esse jogo Mas tem Eu gosto dos servidores Destruimento carástico mesmo Caos Motoroso Carrinho Supremo Tomas Vasquez Nick Naskis Juro Chalkan Cheque Nero Tcham Mas serve é Brasil Por isso que está Nick Nero Nos O-ringes Tem O-ring Anel O-ring Vamos prensar nos Anel O-ring Alô Tomas Vasquez Nick Naskis Tchuronoskis Tchukachaus Invadindo a live secreta Olha Olhei pra você Bati Agora o negócio está certo Olha só Aqui eu estou jogando Online Meu nome está em jogo Tchukachaus Play again Os gringos aqui Não perdoa Aqui Pancadórios Olha Olha quantos ônibus Que meu Deus Que lado que é Ai Que meu Deus Do céu Odisse as creches Me proteja Aqui Eu fui massacrado Nesse Cruzamento Fez uma cruz No velório Tchou 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 A maioria Está escurrido Esses brancos Aqui Niki Nakis Niki Tchurena Nossa 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 Olha Que coisa linda Que eu vou fazer A minha escobulita Ah não É o Vitor Varelli Que não tem pra ser bom É que eu vi pelo celular Aqui É Tchou 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 O Vitor 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 Vitorio Tchou Tchou Yeah Oh Tchou 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 os olhos e aí ó viu falei que tu não é greve ó aí ó não tô deixando ninguém passar o do sims tchananai colocar vocês ali fazer uma casa do sims colocar todo mundo aí o eric tchananai o tomas vascas e ver o que acontece a nossa hahaha estão as vascas né que nas que os necirona descendo escadas supremáticas que louco o ônibus que tosse e louco ônibus usando poderes das trevas ele transportou ali Ih, rapaz, olha que emocionante Tchá tchau Tchá tchau Tchá tchau Tchá tchau Tchá tchau Tchá tchau Dormir traumatizado Ah, o transportando no Brasil está me desafiando Ele quer o vídeo de 10 anos Oh, Grace Nossa, Grace Ai, ai, Grace Tchá tchanai, Grace Chegou na hora do tchá tchan sumus Ai, ai, ai Não, tudo pensando, tudo pensando Calculado É, Vitor Barea nem transportando no Brasil Não roda, mas Cê lembra no vídeo, Mania? GTX 560 roda 20 frames 20 frames, é horrível Eu lembro das frases Tchik Nazes Nazes não Nazes derruba a nave Oh, que bonito Saltos Tchelanais Oh, vixe, cara Oh, essas rodas ai, roda de skate, cara Que louco O Burnout também joguei muito, cara Tá tão ensalado aqui Essa é a versão A primeira versão Não é o remasterizado Nem tem mais servidor, né Até aqui tá congelado Nem o jogo quer que é o melhor A tela A liga A esta é a tua Tchik Nazes Coimbo Tchik Nazes Ah sim né, bem lembrado Gleison, o Maldi Legison aqui é, 23 horas, esse eu não zerei, eu joguei bastante ó aqui ó, ó Gleison, o Brambrido Tch Coxrano, Tch Coxrano, Tch Coxrano, Nananã ценanay okay, jogando no pneu, i hit, tchau, tchau Tchfu alarming, Nicknos, que deem isso aí mesmo No cantar do Tch Darren, supremaremos a corrida Nicknitron weekly Olha que louco, a valetinha quase me levou para a valeta. Olha aí, o Eric Tianai, 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 o meu apelido é Will, Nick Neal, Eric Tianai, se não enganar ninguém cara, você é o Eric Tianai. Esse jogo vazou um monte de ki louca lá, não é que vazou, era uma promoção na Polônia eu acho, daí os caras usavam, se usavam lá uns proxy, não sei o que, e conseguia pegar, daí eu peguei ele, muita gente pegou, então eu joguei na época que o servidor estava badalado por causa dessas promoções lá da Polônia, desse burnout. É, esse é o Rockfest, Chicken Ness, a festa, o Rockfest, a festa do destruimento que arrasta. Olha ali, falei na contramão, é hospício, cara. olha aí, olha ali, meu deus, wow, Hanpei o Cheguevara, comunismo. Ah, vamos bater nele que é legal, ó. Não dá pra querer ser muito louco nas batidas que nesse jogo é tchau tchau mortífero. É, comendo sorvete do Metal Retorcido, Twisted Metal Z, Metal Chicken Night, acho que a sua nota está me chamando. Todo esse jogo aqui, cara, a maioria eu consegui de graça. Só acho que os Need for Speed, Shift, Pro Street, Most Wanted, os Need for Speed em geral aqui foi um pacote no site, acho que em nuvem que eu peguei. Ah, desculpa, não resisti. Pancadores Supremo. Ih, rapaz. Eu vi meu carro, tá aguentando bem as pancadas. Ele é pesado, só que tá com motor da classe A. E todas as melhorias eu fiz nele. 100 dias revisões. Ó, Transição do Brasil, Cinematográfica. O Valky Svágio. O Valky Svágio. Altas Vajos. Já li o comentário de vocês que... Uma jogadinha no comentário é tchau tchau mortífero. É, corrida, né? Corrida holístico. Vitor Barelli, Nick Nick Neve. Corrida Tchananay. Sempre joguei corrida. Nossa, aqui é difícil, mano. Tem que acelerar, frear, frear, frear. Toquinhos, acelerador, toquinhos, freio. Ticnic, 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 nicnic. Isso. Só o carro tá cheio de neve. O motorista está... CRIM. Ó a motocross. Cris, a live secreta. Motocross. Não, não, não. Ele desligou o controle. Nossa ideia do jogo, cara. É pra ser divertido e pra ser amarrado. Hahahaha. Cada diversão, mano. No frio... Passaram problemas respiratórios. Oh, o João Roberto. Perdeu a knife. Não estava coberto. Hoje não vendeu muitos cobertores, então... Hahahaha. Eu sonhei com o Tchananay hoje. Tchananástico. Tchananástico. Elástico. Elástico. Você puxa o elástico e... Tchanan. Minha vontade é acelerar e quebrar o cara, mas... É muito feio essa atitude. Tchanan... Olha, pancadas normais. Pancadas Tchananay. Lógicas. Oh, Pernacolotias. Tomb Runner. Pernacolotias. E os braços voais. Djanjanjoos. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Muito louco. Tic-tic-tic-tic... Carro tunadoso, todo capuloso. Todo colorido... Carro das ideologias. Eu queria estar vendo a voz E eu não sei estar um noitão Assim pra mim Eu ia narrar um ato e eu ia dizer Nossa, nossa E já era Não tem problema eu ficar Nas últimas posições Que eles vão se matar mesmo Olha ali, olha ali, olha ali Ai meu Deus do céu Escapamos uma vasca Nossa Olha ali, cara É melhor frear, esperar se matarem E passar de boinha Essa é a ideia Midnight Club também O 2 eu gosto muito, cara Ele é muito bom Eu joguei muito o 2 Ele é bem loucão, ele é bem rápido Gostei muito do 2 Foi também um dos primeiros jogos no meu PC Um Kip Gostei muito do 2 O 3, né Nem preciso falar Tchananai Mas o 2 me marcou também Eu sou demais Demais Tchananai Tchananai demais Te reconhece Te reconhece Tchananai Viii Perfeito Supremo Esse aqui, cara Eu joguei muito Tão menos ou menos no PC Na verdade O que era a versão gratuita O Nitions Forever Mas ela mesmo O Track Mania Joguei muito esse jogo, cara E eu era bom nesse troço As pistas muito loucas Daí os caras construíam as pistas absurdas É isso aí Tô aqui com o Track Mania Nessa pista louca aí Online Tô uma perigaiada É um jogo massa, cara Não acaba o tempo As pistas muito louca Cheio de loop Saltos Não fique tolto, meu amigo Vixe E tem outros aí Que não vingou muito, não Mas o que eu gostei mesmo Foi esse A Night Que loucura loucurosa Com a galerosa Jogou umas bolas, cara Que isso Olha que louco Que supremo, cara Ah, isso que eu vou fazer Que tipo do troço, cara Ah, joga umas bolas assassinas Bolosas, ó Boletou Que bacana Eu sabia É muito engraçado, cara Eu vou estar idoso, cara Eu ainda vou deixar engraçado esse jogo Se curtir lá de que eu tinha que tchau Olha só Que louco Olha, estou Tchananai Habilidades tribunais Esse é o mundo dos tanquinho Tá aqui Porque é bem louco Mas na verdade Eu tenho o instalador dele aqui Cheque chance Niquenacis 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 o meu carro está inteiro eu vou tentar me aceitar, se matou olha, olha, olha presta atenção atrás do caminhão a caveira satânica olha o satanás 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 Querendo amarrar as pessoas Volkswagen tá na frente Cadê a Fiat com o Uno Supremo Daí qualquer coisa aqui Com esses caras aí, esses caras amigáveis Você já morre E eu tô aguentando aqui as pancadas Os caras trancaram Que louco, cara Diz que o outro eu ganhou Que loucura Olha só o ônibus satânico Tô me transportando Acho que é isso aí Finalzinho aqui em rolê Mostrando um monte de coisa aleatória Cantando uma canção de Niná Tchananá Oh naná, tchananá Oh naná, tchananá Oh naná, tchananá E tá pra sair o novo também, né Eu não levo muita fé porque Ah viu, tem que tchananá Tchananá, tchananá Tchananá, tchananá Tchananá, tchananá Batimentos carrascos Tchananá 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 Ganhou posição, galera Porque expulsar o cara Não expulsem o cara Coitado do cara Pra que expulsar o cara O cara chora O cara chora E foi expulso Agora sim ele chora Você puxa elástico E acerta nos olhos Deu em nada Só baixe sua voz É, na verdade Que eu tô cansado Quando baixei Vamos falar mais Espertei todo o microfoneito Pequenininha As rodinhas Opa Esse jogo é Melhor Tentar essa brasileira Que se você é muito loucão Que ganha corrida Porque os que estão Primeiro uma hora vão morrer Olha isso Que coisa Vou morrer já Um ônibus falecido Tchau Tchau Ficou subindo e descendo Tic-tianam 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 Tic-tia-rains Tic-tianam Tic-tianam Tic-tia-rains Aqui rodei o cara Nossa O cara tá Um pouquinho entortado Ó Cheio de cadáveres Esqueleto Não, cara Não faz isso Vamos querer me matar Melhor eu sair da pista Viu E voltar Vamos já ficar no chateau Mortífero Tchananã Salto supremo Arriscado Cabanístico Que custou tudo Esse aqui já está falecendo Terminal Ah, eu também Estamos todos na UTI Tchananã 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 Acelerar Me quebrar Tchananã Nossa, o cara Veja um pastel Pastel flamejante Então F4 Tchananã Tchananã Acaba deixo Eu nem sei o que está fazendo Eu até achei o sonoso chamado Esse de moto Esse de moto aqui Jackad É um jogo que eu tenho vontade de trazer para o canal Ninguém conhece o jogo cara De moto Quer ver Ninguém conhece o troço cara Ninguém conhece o troço cara Ninguém conhece o troço cara Aqui ó É um jogo de moto Você bate nos caras Bem louco Os maluquereta ali Jogo bem maconhado cara Você atordou o rival Você pula e pega a moto dele Bem loucão É um jogo simples mas Eu achei bem legal na época Eu tive para PC Ninguém conhece esse jogo Ninguém conhece esse jogo Aqui ó É um jogo simples mas assim Daqueles desconhecidos que Que é um jogo bacana É diferente de um jogo que tentou só imitar o World Rage né Que é o O original desse jogo de moto Isso aí Esse é um Lixão tudo bugado né Esse não Esse é um jogo antigo 2006 Só que ele É um jogo bacana Um jogo Bom para a época Até Tinha boas lembranças dele Dá até para jogar em 2 ó Com as telas divididas Eu não zerei ele Mas acho que é um jogo curto também Tinha Tinha na na Tinha na na O caminhão está Um pouco Peraí mas olha Pegando fogo Vamos ver se esquenta um pouco Segundão galerosa Que louco Olha Estou online Segundão É nóis Chegamos lá no topo Tinha no equinoto Muito louco Cara É lá os efeitos sonoros Tchau Tinha que ter mais um sendo exposto Que loucura Esses caras estão aprontando Estão minerando bitcoins Até o cara está amassado O motorista Olha a porta ali Quebrou as pernas dele Mas vamos que vamos E que eu que estou falando Baixinho mesmo Também que eu estou em recuperação vocalística Esse True Crime eu baixei por empolgação Porque eu vi que é o mesmo Desenvolvedor do Vigilante 8 E eu percebi que tem uns efeitos sonoros do Vigilante 8 No fundo Pelo menos desse aqui Ou um Streets of Relay É louco É Tenta aí Mas tipo O homem tem uns caras atrás de mim Não vai dar certo Isso melhor deixar isso passar Ah Nossa cara Não deu certo não Jogo louco É Eu falei para você Cadáver automobilístico Ó Tentar me acertar E demo de cara na rocha Eu vou ler por documentário Ele veio a Pancadores Olíguo Zoza Vista a duela É a greve dos OMV Quem ganha mais Direitos Ganhei a posição E nada, era um cara Retardo da tab Eu tô em último na verdade Eu tô em último aqui O resto morreu tudo NT não terminou A greve dos ônibus Acabou, cara Com tudo Vamos de ré Terminando de ré Terminando rezando Que sufoco, hein Pronto, agora eu posso ler os comentários Ah, esse carro é Tá pegando fogo, bicho Meu Deus Não fez a manutenção Ixi É no nananai Quase que eu fotei Tinha que nanai Ah, bateu no... Ah, rapaz Que loucura Na última volta Ai, que sonoso Nossa Tchau, tchau No finalzinho Tchau, tchau Multífero Eu vou esperar Se eu falar Tchau, tchau Sonoso Esse aí Tchau, tchau Sonoso Oficial Isso aí Vai se enrarem Um Dez Três Tchau, tchau Sonoso Oficial Tchau, tchau Tchau